Música 23 projetos de lei entraram na pauta da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação dessa terça-feira. Desses, um recebeu pedido de vista para ser melhor analisado. Um foi considerado inconstitucional por vício de iniciativa e 21 projetos foram aprovados. Entre eles, um de iniciativa da deputada Terezinha Maia, que reconhece o Carnaval de Caicó como patrimônio imaterial, histórico, cultural e turístico do Estado. Já é reconhecido aqui no nosso Estado, no nosso Nordeste, como um dos melhores carnavais, tranquilo, sem muita ocorrência. E um de brinca da criança ao idoso, que se diverte, muito tranquilo, em todas as classes, sem distinção e merece ser reconhecido também oficialmente. Outros dois projetos de lei aprovados na reunião mereceram destaque por parte do presidente da CCJ. Um de autoria da deputada Cristiane Dantas, que dispõe sobre a criação do cadastro estadual de pedófilos no Rio Grande do Norte. E outro do deputado Jorge Soares, que propõe melhorias no projeto de irrigação do Baixo Açul. Acho importante destacar esses dois projetos. Um de iniciativa da deputada Cristiane Dantas, com relação à atualização de uma lista contendo aqueles que já foram condenados por pedofilia. É importante esse controle para que esse crime não se repita, é um crime vil, é de onda, mas que infelizmente é praticado. E o outro, relativo ao melhor aproveitamento de área do projeto Baixo Açul, projeto de irrigação que tem produzido muito alimento e gerado tantos empregos aqui na região do Açul. Por fim, o presidente da CCJ apresentou um breve balanço das reuniões da comissão e agradeceu o empenho dos colegas deputados. Até agora, já foram apreciados 194 projetos de lei em 12 reuniões ordinárias. A comissão, pela dedicação e empenho dos seus integrantes e também da assessoria prestada a essa comissão tão importante, por onde se inicia o processo legislativo, tem dado a sua contribuição, através da celeridade, da apreciação desse projeto que aqui são apresentados. Legenda Adriana Zanotto